A graviola tem uma textura muito cremosa, sendo que o seu suco para ser extraído basta espremer com uma peneira. Para quem não sabe, o suco de graviola oferece uma série de benefícios para a saúde. A fruta tem uma grande quantidade de vitamina C e muitas fibras que aceleram o processo digestivo. Além disso, o suco da fruta possui vitamina B1 e B2 e outros nutrientes como magnésio, potássio, cobre, tiamina, ácido fólico, riboflavina e ferro, sendo considerado muito nutritivo e saudável. Veja a lista de alguns dos benefícios do suco da graviola. Ação antioxidante O suco de graviola oferece ação antioxidante para o organismo, eliminando os radicais livres que provocam doenças crônicas. A vitamina C presente na graviola previne o aparecimento de espinhas e cravos. Potássio O potássio presente no suco de graviola controla o sódio do sangue e dessa forma ajuda a reduzir a pressão arterial. Perda de peso A graviola é uma fruta que possui baixas calorias. Por isso, a fruta, e principalmente o suco da fruta, é indicado para quem está fazendo dietas de emagrecimento. Diabetes As fibras da graviola ajudam a reduzir os níveis de glicose do sangue. Com isso, a fruta e o suco podem ser considerados aliados das pessoas que sofrem com diabetes. Refrescante O suco de graviola é muito refrescante, sendo indicado para combater o forte calor nos dias quentes de verão. Além disso, este suco ajuda a recuperar a energia do corpo, graças à concentração de fósforo, cálcio, sódio e potássio. Gripes e resfriados A alta concentração de vitamina C do suco de graviola ajuda a fortalecer o sistema imunológico das pessoas, prevenindo gripes e resfriados. Aprenda a fazer o suco de graviola. Ingredientes 1 litro de água 1 graviola média 1 xícara de chá de açúcar mascavo Modo de preparo Primeiramente, você deve lavar e descascar a graviola, cortando ao meio e retirando as sementes e o miolo. Logo depois, é só bater tudo no liquidificador por aproximadamente um minuto. Para servir, acrescente cubos de gelo. Fica uma delícia, sendo ideal para consumir nos dias quentes de verão. Você poderá também fazer o suco de graviola com leite. Anote os ingredientes 200 gramas da polpa de graviola 2 xícaras de leite Mel ou adoçante Bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar com uma consistência cremosa. Logo depois, é só servir bem gelado. Gostou deste vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E aí